Atenção, torcedores do Corinthians, chegou a hora de uma notícia bombástica que promete mexer com o coração de todos nós, preparem-se para uma revelação que pode mudar tudo no cenário esportivo, mas antes de contar tudo, peço que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para não perder nenhum detalhe. Nesses últimos dias, o nome de um jogador ganhou destaque na janela de transferências, despertando o interesse de gigantes brasileiros, como Flamengo, Corinthians e Grêmio, sim, estamos falando do craque Edinson Cavani, que deixou o Valencia e se tornou o centro das especulações. Imaginem só, ter um atacante do calibre de Cavani no nosso elenco, seria uma verdadeira revolução no time, e os torcedores estão animadíssimos com essa possibilidade. Porém, preparem-se para uma reveravolta surpreendente, segundo informações do jornal L-Equipe, o destino do atacante uruguaio já foi selado, e a notícia pode abalar as estruturas do futebol sul-americano, Cavani acertou com ninguém menos que o gigante argentino Boca Juniors. Sim, isso mesmo, meus amigos, o jogador pode reforçar em breve a equipe argentina, mas ainda existem detalhes importantes a serem finalizados, as questões financeiras estão em jogo, e a liberação e rescisão do contrato junto ao Valencia ainda precisam ser concluídas. A expectativa está no ar, e todos aguardam ansiosamente pelos próximos dias, quando o anúncio oficial será feito, será que veremos Cavani brilhando nos gramados do Boca Juniors? Ainda temos que aguardar as últimas definições, mas uma coisa é certa, essa notícia vai dar o que falar. E agora, meus amigos, quero saber a opinião de vocês sobre essa reveravolta, compartilhem suas expectativas nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada emocionante. Corinthians, vamos juntos esperar por esse desfecho surpreendente, até a próxima!